Chegou o homem aí, ó. É pipoca isso? Ah! Entendi. Entendi, eu vou me dar uma pipoquinha aqui. É pipoquinha, né? Achei que era pro Brasil, pô. Não, tava lá em cima, mas eu achei que tem 10 minutos. Tava fazendo pipoca só pra essa palhaçada, cara. Achei que era pro Brasil. Tudo pra entretenimento, né? Ó, o Francisco Jota falou que é o Harry Pipocaine. Harry Pipocaine. E aí a gente teve aí, França, Inglaterra, que foi um dos melhores jogos da Copa, viu? A gente teve... De emoção, principalmente. Não, foi emocionante, mas a Inglaterra jogou muita bola. É aquele negócio. Mostra o quanto a Inglaterra... Mesmo jogando bem e fazendo o seu que é eliminado. Não, mostra que a Inglaterra é a Inglaterra. É, mas foi uma lavada polêmica hoje. Pra mim, o Harry Pipocaine foi bem no jogo pra casa. Isso que eu ia falar. Foi, mas aí perdeu o pênalti. Não, perdeu o pênalti do vilão. Mas no primeiro tempo, ele era o cara que chamava a bola e quase fez os dois gols, velho. Não, não, aquele... A defesa do Rorris, quando o Harry Pipocaine tá na área, ele gira, tira dos dois. E ele dá de três dedos, né? E o goleiro vai e consegue tirar aquilo ali. E foi naquele... Por isso que o Rorris foi muito bem hoje. Assim, a gente falou que o Theo Hernandes e tal... Mano, ele foi bem, só que ele passou um suador com o Saka, que é brincadeira, hein? Sim. O Saka jogou pra caralho. Hoje, o Walker... Você lembra que eu falei com você? O Walker é um dos melhores marcadores do mundo. Jogou pra caralho contra o Mbappé hoje também. Pois? E ele, o criticado Harry Maguire, quase fez o gol da virada, gente. É, quase fez o gol. Triscou na trave. E o Pickford pegou também, foi bem hoje também. Não, cara, teve um chute do Bellingham, que o Lohrris pegou também, que veio em cima, mó porradão. O Lohrris foi lá, catou o Lohrris. E o Southgate impressionou. Achei que foi sem medo, foi pra dentro da França. Hoje, só quem eu achei abaixo do negócio até foi o Foden, que não conseguiu jogar direito. Mas é porque também a França joga com um zagueiro na lateral, né? É, o zagueiro... Cara, a arrancada que o Pamecano dá lá no gol da França é exame. E o gol do Tchamini também, uma cacetada. Uma cacetada foi... Não, não, aquele gol foi absurdamente lindo. Foi? Porque é um gol de chapada forte e de longe. E o Bellingham marcando em cima, a mão passa debaixo da perna do Bellingham. Foi um golaço. Foi um golaço. Ó, eu acho que hoje...